Sem mandar Sim, mas isso não é parâmetro, eu to falando que caçar durando tudo com duas BOX no par. Foi o combo pra mim de verdade... Nossa! Verdade que tinha um realflayer de reta né? É Eu quero entender como que a minha life foi de quase 300 pra 100 É, cara... É o playerzinho de reta